Antes de ser preso ontem, Paulo Cupertino Matias disse ter ficado cerca de quatro meses hospedado no Monte Tarotel, em Interlagos, que fica na zona sul de São Paulo. Ele era considerado foragido da justiça desde 2019, quando matou o ator Rafael Miguel e os pais dele. Durante esse tempo todo, ele teve diversos esconderijos no interior do Mato Grosso do Sul, Paraná e até no Paraguai. O Cupertino era o número um na lista dos mais procurados da Polícia Civil de São Paulo. O delegado responsável pela investigação, Vendel Luiz Pinto Souza Silva, disse que a polícia recebeu informação anônima há alguns dias sobre o esconderijo do homem. Os agentes ficaram, então, à paisana na região e a confirmação de que Cupertino estava no local veio nessa segunda. Nós temos um vídeo da fala do delegado e a gente vai ver agora. Quem ajudou esse vagabundo, quem ajudou ele, vai pagar agora, entendeu? O Estado perdeu dinheiro, perdeu tempo, perdeu funcionário, vai começar agora. Você que ajudou esse vagabundo, vai ser a responsabilidade agora. Doutor Miguel, ele deu risada várias vezes aqui ao chegar do HPP, a falácia da política. Como ele nega? Ele deu água de vir, você conhecia você, eu conhecia tudo. Ele falou que estava ligando o clima, é para o direito dele, ele nega o que ele quiser aqui, fala o que quiser. O que ele falou para você? Ele falou que é inocente. Não sei por que... Dá para dizer que ele foi bancado pelo crime organizado até hoje? Ele foi por amigos.